Salve, rapaziada! Eles não tão reclamando de VAR, né? Não, não! Logo eles, falando de VAR, eles adoravam VAR! Ué! Acabou o Pix Cagarena, viu? Quando foi aquele assalto no Grenal, aí foi bom! Contra o Vasco, VAR descalibrado, foi bom! Ah, e agora? Agora tão chorarão, queridinha! A vida é assim mesmo! A banca paga e a banca recebe, entendeu? Já chega esse escândalo de toda hora, esse Chico CBF no meio de vocês, né? Porque eu nunca vi o cara integrante da CBF toda hora no meio de vocês, aí ninguém fala nada, né? E a imprensa vermelha não fala nada! Porque quando o Zerro era contra o Grêmio, aí era questão de interpretação! E agora? Agora tão roubando! Sabe o que é? Que tão nervoso! Eles implantaram a sementinha dizendo que os bichos já eram campeão! A taça já tava no armário e agora tão cagadinho, né? E digo mais pra ti! Não adianta ficar bravo com nós, porque a gente torceu pro Flamerda! A gente odeia o Flamerda, a gente odeia o Corinthians, a gente odeia o Cruzeiro! Mas, mano, a gente odeia mais o Inter! Nós nunca vamos torcer pra vocês, mano, entendeu? Vocês torceram pro Grêmio! Tem até música! Vocês torceram pro Grêmio! Mas não conta com nós, mano! A gente nunca vai torcer pra vocês, entendeu? E digo mais! Na quinta-feira nós vamos comemorar! Nós vamos pra Avenida! Nós vamos fazer festa, entendeu? Então, convoco a galeria! Mano, não importa de onde tu vem! De qual cidade! Que torcida tu representa! Faz festa! E grava! Manda um vídeo pro pai! Que é a festa mais bala de vocês! Eu vou postar na página! Nós vamos tirar onda! Entendeu? Porque a cidade é nossa! Nós somos do Grêmio! Entendeu? E é antes morto que vermelho! E eu falei! Tu treme! Eu sei que tu treme! Não vai ganhar nada! Moranguete caganeira! Toma, bem tomado!